Santo do dia 1º de junho, São Justino Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Santo do dia 1º de junho, São Justino Oração Deus Eterno e Todo-Poderoso, que destes a São Justino a graça de lutar pela justiça até a morte, concedem-nos, por sua intercessão, suportar por vosso amor às adversidades, e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoa-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, e nao nos deixeis cair em tentação, mas livra e nos dó mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.